Música Quando ainda eu tinha vida em flor Na mocidade vã Nos dias sem cuidar do dor De vida folgazã Eu vi ao suave anoitecer De joelhos minha mãe E num suspiro ouvi-lhe então Meu nome na oração Meu nome na oração Meu nome na oração Ouvi dos lábios de mamão Ouvi meu nome na oração Não dei então nenhum valor A prece de mamãe Mas tomoveu meu coração Sentir seu grande amor E quando a vida se tornou Repleta de amor Em vão eu quis ouvir então Meu nome na oração Meu nome na oração Meu nome na oração Ouvi dos lábios de mamãe Ouvi meu nome na oração Eu prossegui sem atender Até na voz de Deus Que me queria converter Que me queria converter Levar-me ao seio céu Mas quando o meu pecado Mas quando o meu pecado eu vi Ouvi dos lábios de mamão Ouvi dos lábios de mamãe Ouvi meu nome na oração Aquele aflito coração Aquele aflito coração Na terra muito jaz Mas traz-me ainda sempre paz Lembrar a oração E lá no céu mamãe e eu Louvores vamos dar A Deus tem sua compaixão Ouviu a oração Meu nome na oração Meu nome na oração Ouvi dos lábios de mamãe Ouvi meu nome na oração Ouvi meu nome na oração Ouvi meu nome na oração Obrigado.